Voltamos com a entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. Vamos falar agora sobre as expectativas quanto à atividade econômica, juros, inflação, reformas. Eu converso com José Roberto Mendonça de Barros, economista, sócio da MB Associados e ex-secretário de Política Econômica. Doutor José Roberto, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, vamos começar falando de projeções do mercado. Toda segunda-feira a gente vê o Banco Central divulgar o relatório Focus com a média dessas projeções. E a gente tem visto algumas alterações pequenas em relação ao PIB, mas o mercado prevendo agora uma expansão de 3,14% este ano, 2,31% no ano que vem. É uma projeção modesta, mas tem oscilado, tem vários fatores que podem influenciar, não é? Pois é, não, ela é modesta, chama atenção que 100% das projeções para o ano que vem é de um PIB que cresce menos que esse ano, portanto, também será modesta. E essa, muito dessas oscilações, Denise, antes de tudo, tem a ver com as expectativas que se alternam com relação à vacinação e à própria Covid. Como em todo o mundo, essa segunda onda da Covid é que está afetando não só o crescimento, mas especialmente as expectativas de crescimento. E eu acho que isso não deve mudar, não deve mudar muito. Além disso, nós temos um mercado de trabalho muito fraco ainda, e o setor de serviços muito prejudicado, por conta exatamente do distanciamento social. Quando você soma tudo isso, o crescimento é modesto, mesmo que seja esse 3%, nós na MB temos um crescimento menor, de 2,6. Mas 2,6 e 3 são números muito diferentes, é muito fraco se considerar que nós perdemos 4,1 no ano passado, não é, Denise? Agora, tem uma questão de gerenciamento também do impacto da pandemia. No ano passado, quando o governo lançou o auxílio emergencial e outros programas, nós até tivemos uma reação rápida. O comércio reagiu muito rápido, os serviços ficam numa situação mais difícil de qualquer modo, porque tem mais restrições de atividade, quando volta também tem muito protocolo. Agora, neste ano, a gente não vê a mesma eficácia, não é? Não, não vê e provavelmente não veremos, né? Porque o volume de recursos que serão despendidos com o novo auxílio emergencial é substancialmente inferior do ano passado. E tem um problema adicional que todos os espectadores vão concordar. Nesse meio tempo, isto é, de junho do ano passado para hoje, o custo de alimentação subiu muito. E, portanto, o mesmo valor em reais tem um poder de compra em termos de alimentação muito menor que o do ano passado. E isso não vai possibilitar sobrar dinheiro para outras aquisições que não a cesta básica. E isso não deve se alterar. E, com isso, o setor de serviços vai continuar fraco, o consumo vai continuar fraco. O que está melhor do que o ano passado, e você tem falado nisso, é o setor de commodities, né? Agricultura e mineração, especialmente. O que faz com que o interior do Brasil, mais afetado pelos segmentos, esteja andando bastante bem. Mas o setor das grandes cidades, aqui no litoral, segue bastante fraco. Na média, o crescimento é modesto, que é o que nós estamos falando. E esse retorno financeiro para os exportadores, para a área agrícola, acaba se revertendo em mais inflação. Colaborou para a inflação mais pressionada desde o ano passado. Nós já temos a projeção de IPCA deste ano passando 5%. Do ano que vem, está em 3,61%, passa do centro da meta. E aí vem aumento de juros, que é outro problema, né? Sem dúvida. O próprio Banco Central já avisou que essa semana aumenta mais 0,75%, né? O juro vai para 3,5%. Mas a expectativa universal é que o juro da Selic, no final do ano, deverá se situar numa faixa superior a 5%. Nós temos como projeção 5,5%. Então, isso também não é uma coisa positiva do ponto de vista dos negócios, embora totalmente necessária, por conta do que está acontecendo com a inflação. É mais uma dificuldade maior que o ano passado. Só para lembrar, Denise, em julho do ano passado, a inflação era da faixa de 2%. Agora nós estamos falando de uma inflação que vai terminar o ano acima de 5%. E agora, em junho, julho, em 12 meses, ela é bem maior do que isso. Então, é um cenário um pouco mais desafiante do que a gente tinha no ano passado, né? Agora, mesmo com todos os problemas relacionados à pandemia, as dificuldades, inclusive, de agenda, agora tem a CPI da Covid também, o governo continua falando muito em reformas, né? Reforma tributária, reforma administrativa, se fala em fatiamento da reforma tributária. O senhor vê condições políticas dessa agenda avançar? Não, nenhuma, nenhuma. Infelizmente. Eu acho que tem muito mais um movimento de caráter político que está sendo realizado na Câmara para falar dessas reformas. As condições não estão dadas para isso. Primeiro que são reformas complicadas. A reforma tributária, na verdade, não tem nenhum consenso com relação a isso. São vários projetos diferentes. Eu duvido que isso vá andar além desses movimentos iniciais. A reforma administrativa é pior ainda, né? Porque o que tem predominado nessa área são as grandes corporações do setor público. Eu tenho até medo de se mexer na reforma administrativa, ficar mais engessado do que está hoje. Não vejo condições disso ir adiante. Eu acho muito mais um sonho de uma noite de verão. Agora, o Brasil teria a condição de buscar alguma alternativa para estimular, de fato, o crescimento? Teria alguma mudança possível na política econômica que produzisse mais resultados? Olha, o que faria realmente voltar a crescer mais era acelerar a vacinação. Mas isso depende da disponibilidade de vacinas. A história que o mundo já viu e está vendo, por exemplo, nos Estados Unidos, é que um programa de vacinação muito mais rápido, incisivo e bem sucedido que o brasileiro, permite reduzir as restrições da movimentação. E o que vai trazer crescimento agora é aqui e no mundo inteiro. É estar mais sob controle a pandemia e poder as pessoas saírem com mais facilidade. E o setor de serviços, que tem sido grande e prejudicado, voltar a uma certa normalidade. E isso depende fundamentalmente da vacinação, que ainda está bastante atrasada quando a gente compara com Inglaterra e Estados Unidos aqui no Brasil. Agora, de modo geral, as projeções para a economia brasileira neste ano consideram uma aceleração do ritmo de atividade no segundo semestre, muito relacionada exatamente ao avanço da vacinação. Agora, mesmo assim, quando a gente pega a projeção do PIB do ano que vem, é uma projeção menor do que deste ano e uma projeção ainda fraca. Muito fraca. É 100%. Não tem ninguém, inclusive o governo, projeta menor no ano que vem que este ano. E este ano seria um pouco maior pela queda do ano passado, que não é propriamente um crescimento, mas uma certa recuperação do que foi perdido no ano passado. Antes de tudo, mesmo tendo em vista, em consideração o sucesso da concessão da CEDAI, da venda da CEDAI, o que está muito lento é o investimento no Brasil. E sem investimento não tem chance de crescer. Então, para a gente voltar a crescer, nós precisaríamos de duas coisas acontecendo. O setor de serviços poder voltar a uma certa normalidade e, com ele, o emprego melhorar, e o investimento aumentar de forma significativa para que pudesse crescer. Só que os dois casos estão relativamente travados. E no de investimentos, todo mundo relata e você sabe disso, nunca os investimentos internacionais estiveram tão longe do Brasil como está agora. Então, vai ser menor mesmo. Eu acho que o crescimento do ano que vem é mais fraco que o desse ano. Agora, quais seriam os fatores que estão atrapalhando essa atratividade? A gente sabe que tem o próprio controle da pandemia, que tem as dificuldades relacionadas à questão fiscal, mas qual seria a composição que afugenta hoje o investidor estrangeiro? Olha, eu acho que, antes de tudo, é a incerteza. É isso também que faz o dólar ficar tão alto esse período todo, o que também não ajuda o investimento. Nós temos três tipos de incerteza recorrentes no Brasil desde o ano passado. A primeira é a da pandemia e a vacinação e, portanto, quando que isso vai diminuir. A gente vê hoje muitos infectologistas falando do risco de uma terceira onda. Então, nós estamos longe de tranquilidade nessa área. A segunda coisa, que é também muito complicada, é a questão das contas públicas, que você desde sempre fala. Nós todos sabemos que foi aprovado o pior orçamento da história do Brasil e isso é uma incerteza enorme do que vai acontecer. E a terceira é uma tensão política permanente, que a gente está vendo no cenário. Somos essas três incertezas, mas aquilo que é antigo, risco Brasil, insegurança jurídica, isso tudo é fugir do investimento. E é esse conjunto e essa incerteza, antes de tudo, que está travando a economia como um todo. Agora, isso persistiria no ano de eleições também, não é? Ou, certamente, ainda mais que as eleições que estão sendo anunciadas como bastante tensas. Você vê, Denise, o ano passado, como você mencionou, a partir de junho houve uma melhora substancial na atividade econômica por causa do voucher, do pagamento do auxílio emergencial. E, com isso, o segundo semestre foi melhor do que se imaginava. E, naquela ocasião, outubro, novembro, todos os agentes, consumidores, produtores, já esperavam um ano melhor. Quando começa o ano, essa segunda onda começou a aparecer, essa incerteza aumentou, todas as expectativas caíram. E, quando todo mundo espera que vai devagar, aí vai mesmo, profecia que se autoconfirma. E é isso que nós temos, não é? Ouvimos José Roberto Mendonça de Barros, economista, sócio da MB e associados e ex-secretário de Política Econômica. Doutor José Roberto, muito obrigado. Uma boa noite. Denise, prazer em falar com você. Boa noite a todos. A vocês.